É rapaziada, o vídeo de hoje vai ser polêmico né, pelo menos polêmico. Fala meus amigos nerds, Justino aqui falando com vocês. E você já imaginou como seria se o Goku tivesse que atravessar as 12 casas? Não? Então é isso que veremos aqui no vídeo de hoje. Mas meus amigos, antes eu tenho que fazer aquele pedidinho chato pra vocês. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha aí, faz tudo que tem direito aí, não vai cair o dedo de vocês não tá? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nosso querido Kakaroto foi transportado para o universo de Cavaleiros do Zodíaco. E tem a missão de atravessar as 12 casas e encontrar o portal de retorno para o seu universo. Algumas coisas teremos que ponderar aqui antes. Goku não pode se teletransportar pelo santuário e nem destruir o planeta e nem destruir o santuário. Até porque ele morreria junto né meus queridos? Nós sabemos que os Saiyajins não podem sobreviver no espaço. Então, lembrando que aqui teremos apenas os feitos dos animes clássicos de CDV. E para o Goku vamos considerar seu estado atual do Dragon Ball Super. Já podendo acessar o instinto superior, ok? E isso é apenas a minha interpretação sobre os eventos que ocorreram. E também um exercício hipotético de como seria se esses universos viessem a se confrontar. Se você discorda ou tem algum ponto que queira acrescentar, os comentários estão aí embaixo para isso, ok? Ah, mas por que desse jeito? Porque sou eu que decido as coisas aqui. A jornada do nosso herói começaria na casa de Ares, enfrentando o cavaleiro de Orubu. Lembrando mais uma vez que o teletransporte não é permitido no santuário. Como explicado por Ayoria na saga de Ares, o santuário é banhado pelo cosmo de Atena. E todo aquele que quiser atravessar as doze casas tem que ser no braço meus amigos. Tem que chegar na porrada até a sala do grande mestre. Assim que a batalha se iniciasse, Goku perceberia que apesar do poder destrutivo de Mu ser bem inferior ao seu, a velocidade deles é muito relevante no combate, o que poderia causar alguns danos ao Sayajin. Mu é o que possui maior telecinese dentre todos os cavaleiros de ouro. Porém, mesmo assim, eu acredito que isso não seria o suficiente para parar Goku. E a rede de cristal também não seguraria. Mas assim que Goku se nivelasse com Mu em velocidade, seria então só questão de tempo para superar o dourado. Visto que a força física de Goku vai muito além de qualquer uma já mostrada em Cavaleiros do Zodico. Eu não vejo a muralha de cristal segurando os ataques de Ki do Goku, nem a extinção estelar fazendo grandes danos ao corpo do Sayajin. Porém, para conseguir se igualar a velocidade usada por Mu, o modo Super Sayajin Deus teria que entrar em ação. Visto que quando o Dispo usou o seu modo que atingia a velocidade da luz, Goku teve trabalho para enfrentá-lo. Você é realmente bem rápido, não é? Entendo porque o Hit estava tendo problema. E o mesmo vale para a nossa casa subsequente, que seria o nosso querido Aldebaran. Na minha opinião, o grande chifre não seria suficiente para segurar Goku. E nem mesmo as armaduras de ouro seriam capazes de protegê-los em todo o tempo da luta. Fatalmente, o Sayajin encaixaria algum golpe, os fazendo no mínimo perder o sentido. Da casa de Ares e de Touro, Goku passaria relativamente tranquilo. Assim que ele conseguisse nivelar a velocidade com os Cavaleiros de Ouro, seria apenas uma questão de tempo a atravessar a casa de Ares e a casa de Touro. Porém, na casa de gêmeos, começam os problemas para o nosso herói. Temos dois possíveis cenários para considerar aqui. O primeiro, ele enfrentaria uma casa de gêmeos vazia. Somente com as defesas controladas por Saga, na sala do grande mestre. Goku teria que enfrentar o labirinto de gêmeos. Coisa que só fora superada pelos Bronze Boys com a ajuda da corrente de Andrômeda, que tem como propriedade de ataque encontrar qualquer inimigo, não importa onde ele esteja. E pelo dragão Shiryu que estava cego e não foi afetada pelas ilusões de gêmeos. Mas então, como Goku conseguiria sair dessa ilusão? Como sabemos, nosso herói não é muito conhecido pela sua inteligência. Na verdade, ele é uma porta, né? Esse cara é xarope. Apesar de ser um gênio nas lutas, ele é uma porta quando se trata de qualquer outro campo. Então, depois de muito correr, Goku só encontraria uma saída. Destruir toda a casa de gêmeos. Funcionaria? Ao meu ver, é a única saída que ele teria para superar o labirinto de gêmeos. Então, vamos dizer que sim. O segundo cenário seria ainda pior, pois ele teria que enfrentar o próprio Saga. E aí, meus amigos, aí o bicho ia pegar. Ele teria que lidar com a outra dimensão e o Satã Imperial. Então, para não ter muito mais trabalho aqui nessa análise, vamos optar pela primeira opção, ele atravessando o labirinto de gêmeos. E o Saga bem quietinho lá na sala do grande mestre. Droga! Não consigo atravessar essa casa. Voltei para a entrada de novo. Só me resta destruí-la. A casa de câncer, pelo contrário, meus amigos. O Goku ia enroscar o bicho bonito com o Máscara da Morte. Apesar do Máscara da Morte ser muito inferior ao Sayajin em nível de poder, suas ondas do inferno seriam quase fatais para Goku. Assim, o Sayajin teria sua alma arrancada e atirada no Yomotsu. Mas se ele for atingido por esse golpe, como ele poderia voltar à batalha? Teletransporte? Será que funcionaria sem o corpo físico? Lembremos que o Goku já usou o teletransporte depois de morto. Porém, o Sr. Armadaio liberou seu corpo para que ele treinasse no outro mundo. Mas aqui a gente vai tentar levar ele o mais alto possível na escalada do santuário. O teletransporte funcionou e ele aprendeu a lição e derrotou rapidamente o Máscara da Morte. Mais ou menos assim como ele fez com o Frieza depois que o Yos voltou no tempo. O Sayajin partiu então para a Casa de Leão. Aqui podemos aplicar o mesmo princípio das duas primeiras casas. Ataques físicos a esse nível não seria suficiente para ferir Goku. Então a Ioria logo sucumbiria ao poder do Sayajin. Porém, depois de cinco casas, receber alguns ataques físicos, correr em círculos por um tempão e ter sua alma arrancada do corpo, Goku começaria a ter um pequeno declínio de poder. Pouco, mas um declínio. Chegamos à Casa de Virgem, meus amigos. Nosso querido Shaka acompanhava todos os movimentos nas casas anteriores. E aqui temos um problema gigante para Goku. Os dois ataques mais insanos de Shaka são o ciclo das seis existências e o tesouro do céu. Caso o ciclo das seis existências funcionasse com Goku, tchau meus amigos. Um abraço. A alma do Sayajin cairia em um dos seis reinos de Sansara e não teria meios para voltar ao seu corpo na Casa de Virgem. Porém, por que eu digo se funcionasse? Pois o Goku é um ser vindo de outro universo. E talvez, só talvez, o ciclo das seis existências não fosse efetivo contra a alma de um Sayajin. E aqui vamos considerar que esse ataque não funciona, ok? Mas se vocês quiserem considerar, a jornada do nosso Sayajin termina na Casa de Virgem. Porém, mesmo assim, Shaka ainda conta com o Tesouro do Céu, o ataque mais poderoso do Cavaleiro de Virgem. Esse com certeza funcionaria e tiraria todos os cinco sentidos de Goku. Acabando assim com a luta, certo? Errado. Com o instinto superior adquirido por Goku em Dragon Ball Super, Kakaroto conseguiria lutar sem precisar usar seus sentidos e fatalmente derrotaria Shaka, pois seu poder destrutivo é muito maior que o do Cavaleiro de Ouro. Mesmo após derrotar Shaka, Goku estaria preso à duração do seu instinto superior para continuar a luta nas doze casas. E como bem sabemos, o instinto superior não tem uma duração tão longa. Com isso, ele chegaria à Casa de Libra, onde Doku estaria à sua espera. E conhecendo o poder do Sayajin, ele tentaria de tudo para detê-lo. Inclusive, usaria as armas de Libra. Por mais que o instinto superior seja a única técnica que faz Goku reagir instantaneamente à luta, Doku seria capaz de causar pequenos ferimentos ao corpo do Sayajin com as armas de Libra. Mas, como eu já citei aqui várias vezes, ataques físicos desse nível não seriam suficientes para derrotar Goku. E Doku seria derrotado pelos mesmos motivos que os demais foram. Depois dessa luta, o próximo é o escorpião. E aqui, possivelmente, seria o ponto final da jornada de nosso herói. As agulhas escarlates do escorpião acertam os pontos vitais dos oponentes. E como bem sabemos, apesar de Goku ter adquirido a transformação divina de Super Sayajin, ele ainda tem fraquezas parecidas com as humanas. No mangá, Granolim capacitou Goku atacando um de seus pontos vitais. Goku também já sofreu com uma doença do coração. E também é vulnerável ao calor e ao frio. Difícil acreditar que o veneno das agulhas escarlates disparadas à velocidade da luz não faria seu corpo colapsar assim que perfurasse seus pontos vitais. E como vocês puderam perceber, eu tentei levá-lo o mais longe possível na escalada das 12 casas. Mas definitivamente, seu ponto máximo seria a casa de escorpião. E existe uma maneira de Goku conseguir subir as 12 casas, que seria atacando no primeiro instante da luta, com uma energia capaz de matar seus oponentes, sem dar tempo de reação para eles. Mas isso não faz o perfil de luta de Goku. E os cavaleiros de ouro também se movem na velocidade da luz comprovadamente. Seria difícil ele conseguir matar todos os 12 cavaleiros de ouro, mesmo assim. Ah, mas você não considerou o Hakai? O Hakai é uma energia que na maioria das vezes é manipulada pelos deuses da destruição, coisa que não existe no universo do CDZ. Então eu usei a mesma premissa do ciclo das 6 existências de Shaka, que deixei de fora. E eu também deixei vários outros fatores para poder subir ele mais ainda aqui na escalada, beleza? Ah, mas o Goku podia ter usado o Taio-ken para cegar os cavaleiros. Se o Shiryu conseguiu lutar cego quando ainda estava engatinhando como cavaleiro de bronze, imagina os cavaleiros de ouro. O próprio Shaka luta majoritariamente de olhos fechados. Então não, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Só com muito roteiro para o nosso querido Kakaroto conseguir atravessar as 12 casas. De novo, Goku é mais poderoso que os dourados. Disso eu não tenho dúvidas. Mas nem só poder define uma luta, né? E aí, gostaram desse vídeo? Querem ver mais algum personagem subir nas 12 casas? Comenta aí. Ah, e se de alguma maneira Goku passasse pelo escorpião, ele ainda enroscaria o beijo bonito com a Excalibur, a execução Aurora e as rosas venenosas. E ainda na sala do grande mestre teríamos um saga totalmente insano e o Satã Imperial para ele enfrentar. Então, realmente não dá. Teríamos que trazer mais alguns guerreiros para ajudar Kakaroto nessa escalada. É isso aí, meus amigos. Gostaram desse vídeo? Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dá aquela força para o canal. Estamos chegando aos 500 inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.